Bora lá, meu trianjo! Arthur, quem você vai imunizar? Bom, vamos lá. Quando eu entrei aqui, eu entrei muito no pensamento de ser bem racional e bem estrategista nas minhas decisões relacionadas ao jogo. E quando eu entendi que talvez isso não fosse recíproco com as pessoas que estavam ao meu redor, eu decidi colocar o coração junto e o coração participar dessa votação, dessa decisão do poder do anjo ou do líder, enfim, no meu caso do anjo. E a minha decisão de hoje é 100% baseada no coração. Eu vou dar para a mesma pessoa que eu dei da última vez, com todos os argumentos que eu já dei da última vez, mas eu vou acrescentar alguma coisa. É muito bonito ver a maneira como ele fala da vida, como ele fala do filho dele, com a vontade que ele tem de vencer. Eu acho que o público já sabe, mas um dos motivos dele ter ficado na prova foi ele ter lembrado do filho dele. O filho dele batalhou pela vida durante 21 dias e ele ficou 24 horas pelo filho dele. Infelizmente, ele acabou não ganhando a liderança, faz parte do jogo. Mas eu queria dar essa medalha para ele, porque eu acho que ele merece muito. E dizer para ele que o filho dele um dia vai assistir a prova, vai assistir as coisas que ele falou sobre o filho dele. E ele vai ter muito orgulho do pai dele. E aqui dentro, a prova do líder, ele é muito mais do que você ganhar um prêmio ou ganhar um valor do que vão te dar. É sobre sobreviver no jogo. E eu quero que ele fique tranquilo que mais uma semana ele está vivo no jogo. É isso, desculpa ter me prolongado um pouquinho, tá deu? Tudo bem. Então, o peazinho está imune. Está imune. Dois. Um dois. E o peazinho, peazinho, sempre vai sentir muito orgulho.